Hoje você começa o TV Fevale Notícias acompanhando a cobertura completa do Projeta-me, evento do curso de moda da Fevale que trouxe as novas caras do mundo da moda. Moda, arte e tecnologia. 23 acadêmicos do curso de moda apresentaram suas coleções de final de graduação para uma rua coberta lotada. Ao todo, foram duas horas de evento que trouxeram 97 peças criadas pelos jovens designers. A cada semestre, os alunos e professores do curso de moda aqui da Fevale realizam o Projeta-me, que através de um desfile faz a aproximação entre o meio acadêmico e profissional apresentando os alunos para o mercado de trabalho. É um momento muito especial porque mesmo que muitos dos nossos alunos já trabalhem em empresas, já apresentem, desenvolvam produtos de moda, de fato, para a grande maioria, mesmo para esses que já trabalham, é a primeira coleção que eles desenvolvem, mesmo deles, em que eles escolhem todo o tema, fazem toda a pesquisa, desenvolvem toda a parte de desenho, modelagem, costura, e aí fazem o desfile e apresentam o seu trabalho de fato. É um momento em que muitas pessoas do mercado vêm assistir ao Projeta-me para conhecer esses novos talentos também. Nesta 12ª edição de Projeta-me, não houve um tema específico para a criação das coleções. Segundo a coordenadora do evento, o aluno pode criar conforme a sua vontade. Estamos trabalhando a questão da originalidade criativa, onde cada aluno pode buscar no seu próprio DNA, nas suas origens e nas suas memórias, aquilo que pretende aplicar na coleção. A temática é livre, mas é algo conduzido de forma que seja próprio deles, algo que seja individual. Dentro desta liberdade criativa, a sensação foi o desfile do acadêmico Felipe Sousa. Moda, além da visão, trouxe uma coleção desenvolvida de forma exclusiva para deficientes visuais. Primeiro, eu quis sensibilizar as pessoas para o que tem de diferente. Eu acho que aqui, por exemplo, a gente tem 22 formandos e todas as pessoas estão desenvolvendo roupas para as mesmas pessoas. E a minha ideia era desenvolver roupa para pessoas não usuais, digamos. Pessoas que consomem, que trabalham, que gostam de moda, gostam de estar bonitas, mas não têm opção no mercado. Na passarela, duas modelos com deficiência visual que desfilaram a moda exclusiva. A estampa dessa roupa, ela é tátil. A Miriam, por exemplo, ela pode tocar e ela sente as folhas, ela sente as texturas que tem aqui. O olho e o tato é essencial para um deficiente visual. Então, ele sente o que ele está vestindo. Esse tecido, por exemplo, tu lava ele em cinco minutos, no sol ele está seco e tu não precisa passar. Então, tem uma facilidade ergonômica, ele tem uma elasticidade que ajuda na hora de vestir, no movimento. Por exemplo, a pele. A pele também tem uma questão tátil, super gostosa e agradável. Aqui na calça da Gisele, tem um elástico que facilita. Só que não é um elástico comum, é um elástico forrado com seda, bem costurado. É uma roupa bem pensada, bem desenvolvida, para lidar com as capacidades e não capacidades delas. Miriam e Gisele, que viveram a emoção de pisar pela primeira vez em um palco de moda, conversaram conosco e não esconderam a emoção. Foi quando eu vi a coleção dele, quando eu pude sentir a coleção dele, eu fiquei emocionada com a atitude, com a iniciativa do Felipe, porque realmente a inclusão, ela existe, mas ela precisa ser levada para o mundo, para a sociedade. Eu fiquei muito feliz, eu acredito que é uma oportunidade que nós temos de falar para as pessoas que nós somos capazes, mostrar para elas que nós também gostamos de moda, nós também se interessamos por moda e nós queremos saber o que nós estamos vestindo, nós gostamos de sentir. A gente também pensa nisso, será que está legal, será que não está legal? E aqui a gente pode sentir, saber exatamente o que a gente está vestindo. O Nu também esteve presente no Projeta-me, com o desfile da Acadêmica Michele. No final, ela mostrou toda a sua administração por um conhecido estilista. Isso, eu escolhi o estilista, que foi Christian Lacroix, e esse é o motivo dessa noiva no final, porque no final de cada desfile dele, ele colocava uma noiva meio santa, que ele era muito católico, vestida de branco. Pela minha temática, se eu não na moda e aborda justamente essa parte, tipo, da mulher hoje em dia não ser mais santa, não ser mais essa coisa puritana, então é justamente isso que eu quis mostrar, esse contraste. Quem perdeu a edição de inverno do Projeta-me, fica atento. Em dezembro, tem muito mais. Aplausos. 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 Aplausos.